Aqui nessa parede aqui tinha um vitrô. A gente resolveu tampar ele, mas deixar ele aparente pelo lado de lá. Por quê? Porque esse recorte aqui seria muito complicado fazer, né? A gente não tem uma riscadeira apropriada. Então, vamos fechar ele e deixar toda a parede aí um painel. Mas pelo lado de lá, ele ainda fica aparecendo aí, ó. Praticidade, né? Não vamos complicar a situação pra fazer esses recortes aí, porque quanto menos recorte, melhor.